Vai falar em nome de Rani Cleide, Jacira Alves. Vem pra cá, Jacira, fala! Boa noite, gente! Boa noite, eu queria ouvir uma boa noite. Boa noite! Agora sim eu estou sentindo a energia positiva de vocês, a energia 25. Eu estou aqui esta noite para pedir um voto para a nossa amiga, minha querida candidata vereadora pelo nosso PMDB, Rani Cleide. Rani Cleide que é uma mulher de luta, uma mulher guerreira como a nossa vice-prefeita Emília, mulher determinada, uma mulher que está sempre disposta a trabalhar pelo povo. Rani Cleide vai fazer a diferença na Câmara Municipal, porque Rani Cleide tem ideias em várias áreas, mas ela disse que aqui ela vai mais procurar fazer é pelas mulheres de Alto do Rodrigues, por todas essas mulheres guerreiras, batalhadoras e determinadas de Alto do Rodrigues. Eu quero aproveitar e pedir também o voto para o nosso querido prefeito Abelardo 25, Abelardo que o alto conhece, o povo confia, este homem de compromisso, este homem de palavra, este homem correto, este homem desempenhado em trabalhar com o povo. E junto com a Emília, vão fazer de novo o melhor para Alto do Rodrigues. O número de Rani é o 15666, e Abelardo e Emília, 25 neles, meu povo. E Abelardo e Emília de novo. Muito obrigada. Atenção, gente.